Sabe essas noites você sai caminhando sozinho De madrugada, com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o groto Que felicidade, que felicidade Você convida ela pra sentar Garçom, uma cerveja, só tem show Desce dois, desce mais Amor, peço uma canção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí, blá, 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 blá Titi, tititi, tititi, tititi Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia Que a gente se parecia Procheio de tal e coisa, coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo Pra tudo divino era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Ah, eu dizia que era ela Ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Você não soube me amar 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 Oh, baby, no Hum, mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, 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 hum Hum, hum, hum Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Uh-uh-uh-uh 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 Yeah, 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 yeah Oh-uh-uh Oh-uh-uh-uh 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 Oh-uh-uh-uh-uh Oh-uh-uh-uh Oh-uh-uh-uh-uh Oh-uh-uh-uh-uh Amém. Quebrei o teu prato Tranquei o meu quarto Bibi teu licor Já arrumei a sala Já fiz tua mala Pus no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou Está morto Jogue a cópia da chave Por debaixo da porta Que é pra não ter motivos De pensar numa volta Fique junto com os seus Boa sorte Adeus Quebrei o teu prato Tranquei o meu quarto Eu, eu bebi teu licor Já arrumei a sala Já fiz tua mala Já fiz tua mala Acabou Acabou Está morto Eu, 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 eu Jogue a cópia da chave Por debaixo da porta Por debaixo da porta Por debaixo da porta Boa sorte Boa sorte Adeus Boa sorte Boa sorte Boa sorte Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Alguém E aí E aí É questão E aí Vai crescendo A de navegar A de navegar E aí A de navegar A de navegar E aí E aí A de navegar A de navegar A de navegar... A de navegar... A de navegar... A de navegar... Pelas... A de navegar... A de navegar a de maté... A de navegar... E aí... E aío... Vem cá de qualquer maneira Balança minha roseira Me bate de brincadeira Me chama de traiçoeira Me tranca na geladeira Apaga minha fogueira Promete qualquer besteira Que eu fico toda parceira Tortura essa brasileira Me arranha com a pulseira Me enforca na trepadeira Indura minha chuteira Menino mais que zoeira Cadê meu advogado? Eu tô que tô Eu tô que tô Eu tô que tô Eu tô que tô La lusa, la media boca Essa me é muito louca Não, isso não Me dá coceira La lusa, la media boca Essa me é muito louca Não, não, não isso não Me dá coceira Vem cá minha compoteira Balança essa faz maceira Me bate com a cadeira Me chama de lavadeira Não grita, não dá bandeira Periga, marca a bandeira Quebrei o pé da cadeira Cuidado com a cristaleira Segura-me, deu gagueira Eu juro que é verdadeira Desfaça e chama a enfermeira Tá dando uma tremedeira Mamãe, vivo Zé Pereira Cadê meu advogado? Eu tô que tô 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 La lusa, la media boca Essa me é muito louca Não, isso não Me dá coceira La lusa, la media boca Essa me é muito louca Não, isso não Me dá coceira Vem cá minha compoteira Balança essa faz maceira Me bate com a cabideira Me chama de lavadeira Não grita, não dá bandeira Periga, marca a bobeira Quebrei o pé da cadeira Cuidado com a cristaleira Segura-me, deu gagueira Eu juro que é verdadeira Desfaça e chama a enfermeira Tá dando uma tremedeira Mamãe, vivo Zé Pereira Cadê meu advogado? Eu tô que tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se o amor sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de acasalar O canto do mar com minha voz de cantor E fazer do meu canto um brado tão fundo Que só um grande amor atinge Pra amolecer o mundo E seu coração desfinge 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 Quero o sol ao despertar Brincando com a brisa E entre as plantas da varanda em nossa casa Eu quero amar Eu quero amar É lógico Que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão me ver Que o melhor da vida vai começar Quero o sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda em nossa casa Eu quero amar É lógico Que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão me ver Que o melhor da vida vai começar 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 Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era seu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha se redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Pode me procurar E se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha se redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar É Se precisa pode me procurar Lá, 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 lá Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Se foi, foi sem entender Me deixa assim, entregue a Deus Me deixa assim, como Deus me fez Me deixa assim, o mal me quer Me deixa assim, nessa insensatez Me deixa ser o teu louvadeus Deixa eu fazer o teu lavapés Deixa eu pedir perdão a Deus Por todo o mal que Ele me fez Mas deixa eu ser tal qual eu sou Dê no que der Serei como for Dê no que der, mas tal qual eu sou Me deixa o leu a sombra do céu Anjo que houver me deixa ao revés Me deixa ser tua mulher Música Me deixa assim, entregue a Deus Um louvadeus, pousou em mim Me deixa assim, como Deus me fez Tão frágil clarão, dessas noites de lua Me deixa assim, o mal me quer O mundo não é mais que as pedras O mundo não é mais que as pedras da rua O mundo não é mais que as pedras da rua Deixa assim, nessa insensatez Seu coração Mas deixa eu ser tal qual eu sou E no que der Serei como for Dê no que der, mas tal qual eu sou Louva a Deus, pousaste Deixa o leu a sombra do céu E falas de coisas que doem no meu pé Anjo que houver me deixa ao revés Te amo talvez, mas eu nem sei direito Deixa ser tua mulher 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 Tive sorte De encontrar você Que debocha Do meu jeito de ser De repente faz juras De amor Me esquenta no frio Me refresca no calor Me refresca no calor A gente tranca A gente troca A gente troca de lugar A gente brinca A gente brinca De brigar E chora de rir E fica de mal Coisas de casal 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 De repente faz jurado de amor Me esquenta no frio, me refresca no calor A gente troca, a gente troca de lugar É, a gente brinca, a gente brinca de brigar Chora de rir, fica de mal Coisas de casal, coisas de casal Chora de rir, fica de mal Coisas de casal, coisas de casal Coisas de casal, coisas de casal Coisas de casal Largo a paixão Nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos Botando meus pés no chão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu saldo de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Largo a paixão Nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos Botando meus pés no chão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez A meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu saldo de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Largo a paixão Você anda tão sumida, amor Você precisa aparecer Eu moro na mesma rua Sob o mesmo teto Sozinho tão deserto Querendo só você E sabe amor Depois daquele dia Que você foi embora Me pego sem jeito Vagando no espaço Sentindo saudade Daquelas canções Que eu cantava pra você Oh meu amor E sabe amor E sabe amor Depois daquele dia Que você anda tão sumida Você precisa aparecer Eu moro na mesma rua Sob o mesmo teto Sozinho tão deserto Querendo só você Eu moro na mesma rua É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor Na palma da mão É verão Bom sinal Já é tempo De abrir O coração E sonhar É verão Bom sinal Já é tempo De abrir O coração E sonhar É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor Sinto a magia do amor Na palma da mão É verão Bom sinal Já é tempo De abrir O coração E sonhar É verão Bom sinal Já é tempo De abrir De abrir De abrir De abrir De abrir E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Paraná 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 Obrigado.